No Brasil, todo mundo rasga a Constituição, não apenas o Supremo, e de Jardias, de Vasconcelos, demagogia, pura demagogia, não é apenas o Supremo que rasga a Constituição, o Congresso rasga, o Presidente da República rasga, os governadores rasgam, do mesmo modo o Judiciário e o Supremo. No Brasil não existe república, muito menos Estado de Direito, o que há é uma anarquia de direita e extrema-direita, e 180 milhões de pobres e miseráveis sendo manipulados politicamente, sem entenderem o que está acontecendo no Brasil. Prisão na segunda instância. A Constituição foi rasgada. A prisão após a condenação na terceira instância. É cláusula pétrea. A prisão do Lula foi a destruição da Constituição. Fundamenta-se em uma delação combinada. O suposto crime não tinha materialidade. O apartamento estava penhorado em um banco como garantia de um empréstimo. Portanto, o apartamento não podia ser doado, vendido. Na prática, o apartamento era do banco. O Brasil é uma vergonha. O empresário mentiu para sair da cadeia. A justiça precisava prender o Lula para a direita ganhar a presidência da república. Foi o que de fato aconteceu. Agora o apartamento vai entrar em um processo de recuperação judicial. Por uma empresa norte-americana, da qual o Mouro é sócio e funcionário. Cobrar aposentadoria duas vezes de velhos que estão em uma situação de miséria. Muitos ganham menos de dois salários. A aposentadoria foi efetivada antes da lei. Portanto, o direito adquirido, cláusula pétrea, constituição rasgada. Por acaso, foro privilegiado de deputados e outras autoridades, não é rasgamento da constituição, onde fica o princípio de isonomia entre os cidadãos de uma nação. Todos são iguais perante as leis, com o mesmo tratamento jurídico. O princípio de isonomia também é uma cláusula pétrea. Não se fundamenta a constitucionalidade do fórum privilegiado. Agora vem a imprensa demagogicamente contra a parte do Supremo que votou favorável à reeleição dos presidentes do Congresso e do Senado. Lógico que sou favorável à defesa das leis constitucionais. Entretanto, não motivado por ideologias políticas e de jardias de Vasconcelos.